Lá no pé do morro tem uma menina, ninguém sabe quem Tão bonitinha, ela quer ser alguém Olá, eu sou a Azul Guaita e eu sou a Alejandro Puente de Rebelde, a nova série de Netflix Estamos aqui para dizer que nos encantaron Moda Bien, Diários de Intercambio e Luli, minha favorita Agora é o momento de estar em Netflix e nos sentimos muito honrados de poder compartilhar esta plataforma com um talento tão grande como você Rebelde é um espectáculo sobre o amor, a música e ser rebelde hoje em dia Eu acho que você e todos os seus fãs se identificarão e cantarão com nós todas as canções da série Falando de cantar, estás mais que convidado a fazer um nome com a nossa banda Sim, 100%, sim, não posso esperar por isso Beijos para nossos fãs brasileiros e para ti, Larissa Tchau, beijos Tchau, beijos E eu queria muito agradecer seguidores e amigos maravilhosos que estão me emocionando com mil mensagens Sobre Luli e seu filme de língua não inglesa mais visto desde a estreia na Netflix A gente é top 1 no mundo e eu ainda não estou sabendo lidar com isso É muito bacana uma ideia que veio na minha cabeça justamente para fazer as pessoas pensarem sobre essa coisa que a gente fala tanto E será que a gente bota em prática a tal da empatia, a coisa de se colocar no lugar do outro, de ouvir o outro Então eu acho que é um filme que emociona e ao mesmo tempo é leve, faz rir, diverte e ainda faz pensar E com o timaço que eu tenho, Larissa Manoela entregando lindamente a Luli Um elenco incrível, uma produção maravilhosa, Cezinha, Renato, meu parceiro no roteiro Eu só tenho a agradecer muito, 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 muito Porque... Começando a maratonar filminhos da semana Com Luli 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 Obrigado.